Olá, tudo bem por aí? Por aqui tá tudo ótimo. Olha o credencial entrando no ar mais uma vez. Hoje é sábado, dia 25 de outubro. Espero que você tenha começado seu final de semana com o pé direito. E se depender da gente, vai ficar melhor ainda, tá bom? Presta atenção nas matérias que você vai assistir hoje no credencial. O filme High School Musical 3 que está chegando esse fim de semana aos cinemas de todo o Brasil. A nossa apresentadora, Noloaldo Coppegem. Uma festa badalada com muitos empresários bem-sucedidos. Fábio Júnior na cidade de Maringá. O credencial mostra a entrevista coletiva e bastidores deste polêmico show. No clipe de hoje, a música nova de Linkin Park. E aí, viu só quanta coisa bacana você vai curtir no programa de hoje? Então você vai fazer assim, ó. Vai sentar aí onde você tá, vai aumentar o volume da televisão e vai ficar grudado comigo até o final do programa. Combinado? Vamos começar falando de cinema. Para a alegria dos fãs, o filme High School Musical 3 chegou às telas dos cinemas brasileiros. A estreia foi ontem, sexta-feira. E você confere aqui no credencial curiosidades, informações interessantes a respeito do filme. E, claro, vai também concorrer a convite para assistir o filme no cinema na faixa. Então, presta atenção na matéria. A estreia dos cinemas neste final de semana é High School Musical 3, ano da formatura. Este é o terceiro filme da série da Disney, que criou uma franquia global que vale mais de um bilhão de dólares. Neste novo filme, Troy e Gabriela estão no último ano do colegial e encontram-se diante da perspectiva de se separarem ao escolherem universidades diferentes. Junto aos outros integrantes do grupo, Wildcats, eles apresentam um elaborado musical de primavera que reflete suas experiências, esperanças e temores em relação ao futuro. Novas músicas e divertidos números de dança vão estar presentes em High School Musical, ano da formatura. No elenco, o casal High School. Zach Efron e sua namorada na tela e fora da tela também, Vanessa Hudgens. E vale a pena lembrar que vem aí High School Musical Brasil. Os protagonistas deste filme foram selecionados através do programa exibido pelo SBT, High School Musical A Seleção. Olavo Cavalheiro e Renata Ferreira interpretarão o casal Troy e Gabriela. Longa-metragem nacional ainda não tem nome definido, mas já tem data de estreia, dia 10 de abril de 2009. Vamos aguardar pra ver, né? Se você gosta de musicais estilo família, é só comprar a pipoca e se divertir. Para concorrer a convites pra assistir High School Musical, ano da formatura, no Cine System Cinemas, acesse o site do credencial e participe do quiz. O verão está chegando e nessa estação todo mundo quer estar bonito, quer estar em forma. E quando a gente pensa em atividade física, a gente logo pensa num tênis, porque um tênis é fundamental, não é, Fernanda? Isso mesmo, o tênis é fundamental, porque ele te dá mais estabilidade e ajuda o seu rendimento, né, na hora da atividade física. E você tem um melhor resultado, né? Agora, quando você for comprar o seu tênis, você tem que vir aqui na Sportline, porque a Sportline entende do assunto. Há 12 anos trabalhando com tênis, aqui a equipe da Sportline vai te passar todas as informações pra você sair pisando bem, né, Fê? Isso mesmo, e além disso, Jani, a gente tem uma linha de tênis da Nike que está na promoção, 50%, temos a coleção nova da Mizuno, que chegou agora a todo vapor. E temos também, pra quem gosta, uma caminhada na trilha, assim, mais na mata, a gente tem a linha da Timber. Na Sportline você paga tudo em 6 vezes no cartão de crédito, 5 vezes no cheque e com 10% de desconto à vista. Tá esperando o quê? Você de Maringá, de Humarama, vá hoje mesmo à Sportline mais próxima da sua casa. A Sportline, você na ativa. Não saia daí! No próximo bloco do Credencial, você vai saber qual a receita para alcançar sucesso profissional. Tem que ter NetWorks. E ainda hoje, a Jani no show de Fábio Júnior.